Você também já se perdeu observando a natureza e imaginando o tamanho da complexidade da vida na Terra? Mas como tudo isso surgiu? Como as coisas aconteceram até aqui? Vamos imaginar uma linha do tempo da vida. Há 15 bilhões de anos houve uma grande explosão que deu origem ao universo, e é o Big Bang. Depois de um bom tempo, cerca de 5 milhões de anos atrás, a Terra é formada, junto com outros planetas do Sistema Solar. Depois, há 3,7 bilhões de anos, a Terra já está esfriando e sua crosta se solidifica. Em seguida, há o surgimento das primeiras formas de vida nos oceanos. Foi há 2,4 bilhões de anos que os níveis de oxigênio se tornaram abundantes no nosso planeta. Já as primeiras células nucleadas surgem há cerca de 1,9 bilhões de anos, enquanto os primeiros organismos multicelulares apareceram há 650 milhões de anos. 540 milhões de anos atrás, os oceanos eram dominados por animais conhecidos por trilóbitas, mas muitos foram extintos por um resfriamento global nesse meio tempo. E foi mais ou menos há 410 milhões de anos que surgiram as primeiras plantas terrestres, ainda muito simples. Há 360 milhões de anos, surgem os primeiros répteis, anfíbios e artrópoles, e as primeiras florestas estavam se desenvolvendo. Porém, uma grande extinção global aconteceu há 250 milhões de anos, acabando com 99% da vida na Terra. E 220 milhões de anos atrás, teve início a Era dos Dinossauros, e foi também nesse período que surgiram os primeiros mamíferos e primeiras aves. Há cerca de 150 milhões de anos, houve o que chamamos de deriva continental, quando as placas continentais da Terra se separaram e os oceanos foram formados. E há o famoso meteoro, claro. Há 65 milhões de anos, os dinossauros eram extintos, junto com mais de 70% da vida na Terra. Mas e o surgimento do homem? Onde entra nessa linha do tempo? Bom, analisando em escala, toda a história da humanidade estaria contida em um pedacinho extremamente curto desse mapa. Os primeiros registros de hominíques foram há 5 milhões de anos, na África. Já o primeiro homo sapiens apareceu há 100 mil anos atrás. E toda a história humana documentada, aquela que a gente aprende nas aulas de história no colégio, começou há 10 mil anos apenas. É muito doido de pensar que todas essas histórias que aprendemos, que parecem ser tão antigas, não representam quase nada se comparado à linha do tempo da vida na Terra. Bom, então espero que vocês tenham conseguido visualizar melhor o quão pequenos somos diante da complexidade da vida. E que mesmo o tempo mais longo que possamos imaginar, ainda é significante perto de todo o tempo do mundo. Tchau! Tchau! Tchau!